Muito provavelmente você já ganhou uma roupa, por exemplo, no seu aniversário ou no Natal, e essa roupa não serviu em você, né? E aí você tem que chegar, ir lá na loja e falar assim, ah, não serviu, queria ver se podia trocar e tal, mas como é que fala isso em Ninhongô? Bora aprender aqui comigo? Vem pro vídeo! Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Ninhongô na Prática. Meu nome é Bruno Caneco e hoje eu quero te ensinar, então, como é que eu tenho que falar quando eu vou lá na loja e perguntar se pode trocar? Então, a nossa frase vai ficar assim, ó, de novo, Então, essa parte assim de, bom, size é o tamanho, né? Não é difícil saber. Esse, quer dizer que não serviu, que não deu, portanto, E agora que você já sabe, você pode fazer o seguinte, você pode marcar aqui um amigo seu, que não sabe, né? Que talvez você viu aí, que passou por essa experiência, e não sabia como é que ia lá na loja e pedia pra trocar. Beleza, então? Obrigado por ter assistido o vídeo. Não esquece, curte aqui embaixo. Desse jeito você vai estar me ajudando pra caramba aí, pra outras pessoas estarem vendo o meu vídeo, e te agradeço. Até o próximo. Tchau, tchau.